Notícias Interativa Notícias Interativa Informação o tempo todo Oferecimento Brasil Escolar A sua papelaria o ano inteiro Cabo Pimentel do Corpo de Bombeiros Vem aí processo seletivo para a contratação de brigadistas Tendo em vista que nós temos aí período de estiagem Em que é proibido o uso de fogo Exatamente, né? O estado de Mato Grosso tem tentado se antecipar E agora, pra ajudar E de uma forma mais efetiva Tá tendo esse processo simplificado Para a contratação de brigadista temporário Interessados, onde devem procurar? Aqui mesmo, a Prefeitura de Água Boa Nós temos, vamos estar aqui Durante o período de inscrição Que é 28, 29 e 30 Terça, quarta e quinta Então nós estamos aqui na Prefeitura Qualquer informação A gente já adianta o pessoal A dar uma entrada no site do Corpo de Bombeiros Acessar o edital E vir aqui com os documentos exigidos no edital Vai ter uma prova esse processo? Não, não tem prova Na verdade, vai ser uma análise curricular A pessoa traz dois anexos que tem lá Que tá pedindo pra eles trazerem, né? E um deles é a análise curricular Que ele vai dizer se ele tem algum curso Se ele tem habilitação E aí isso vai gerar alguns pontos Então serão ofertadas 12 vagas Serão selecionados o dobro das vagas 24 vagas E aí, posteriormente, tem uma segunda etapa Que seria o teste físico Exatamente, né? Como é um trabalho mais, digamos assim Que exige um pouco de físico, né? De preparo físico Então tem um teste físico simples Nada complicado No caso serão selecionados 24 candidatos E através dessa análise curricular Depois da concretização desse processo seletivo Aqueles que serão chamados Passarão por um treinamento junto aos bombeiros, é isso? Exatamente, né? Terá o... Nós chamamos de nivelamento, né? No qual serão passadas informações Como serão a atuação E o curso, necessariamente, de combate a incêndio florestal Voltado aqui para a nossa região Qual é o salário que será pago a esses brigadistas Que terão um contrato temporário? A oferta é de um salário de R$ 2.100 No caso, a princípio, o contrato é para seis meses Podendo ser prorrogado Ou até, como é que se diz? Cancelado, né? O período de chuva já chegar antecipado Mudar ou então se prolongar Tem as duas possibilidades Na verdade, uma excelente oferta Para um trabalho temporário Exatamente, né? Nosso objetivo aqui É que as pessoas da região E, é claro, aquelas pessoas que estão em procura de um emprego Também é uma ótima oportunidade também Interessados procurem a Prefeitura de Água Boa Nesses três dias Exatamente Estamos aqui das oito da manhã ao meio-dia E das duas às seis Nós estamos aqui realizando, colhendo as fichas dos candidatos interessados Acesse noticiasinterativa.com.br O seu portal de notícias do Vale do Araguaia Informação o tempo todo Oferecimento Brasil Escolar A sua papelaria o ano inteiro